Gente, eu tava olhando agora que tô com 202 inscritos. Que felicidade eu fiquei, porque cada inscrito pra mim é super importante. Muito obrigada, eu gostaria de agradecer do fundo do coração a vocês, né, por terem se inscrevido no canal, por estar confiando no que eu tô fazendo, por estar gostando. E eu quero agora ir rumo aos 300, né? Vamos lá? Fiquei muito feliz, eu não poderia deixar de vir aqui agradecer a vocês, a cada um de vocês que contribuíram pra isso. Um grande beijo!